Quanto será que você vem na minha casa? Tô morrendo de saudade, estou louco pra te ver Estou sozinho, tô sentindo a sua falta É esta solidão que mata, eu sempre falo por você Ah, meu amor, vem aqui Sempre assim, meu amor, ainda mais me faz sorrir Quando você foi embora, dizendo que não ia voltar Meu coração naquela hora, implorava pra você ficar Pela expressão do seu rosto, pela tristeza em meu olhar Pensei que comovesse que você fosse ficar Quando você foi embora, dizendo que não ia voltar Meu coração, naquela hora, implorava pra você ficar. Nela expressão do seu rosto, tendo a tristeza em meu olhar, pensei que me comovesse que você fosse ficar. Oh, oh, oh. Está bem, né?